Olá, você está no canal Modelagem com Matalha Cota e hoje eu vou modelar um corsete. É o modelo mais fácil que tem, tá? Na verdade, nessa foto, como vocês podem observar, é um corsete. Ele é um simples corsete, lá não tem a modelagem difícil, tem o corsete e a modelagem diferente, mais trabalhada. Aqui nesse vestido não tem essa modelagem, até porque não tem necessidade de um bojo separado, porque tem por cima esse laço, tá? Então, o corsete mais simples. Então, eu vou fazer esse corsete mais simples e também pode colocar esse laço aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês passo a passo como construir ele. Saia eu não vou fazer, saia Godet. Então, aqui não tem segredos, mas se vocês quiserem, eu posso também no próximo vídeo fazer essa saia. É só fazer comentário, tá? Depende dos pedidos. Se ninguém não vai pedir, então não precisa. Então, todo mundo sabe a modelagem dessa saia. Então, hoje eu vou fazer essa modelagem através de um rolo de base. Claro, esse corsete também é muito bom fazer por cima da pessoa, tá? Quem sabe em outras oportunidades, as modelagens, eu posso mostrar em cima da pessoa ou em cima do manequim, tá? Eu vou mostrar pra vocês a método molagem. Hoje, é o rolo de base, tá? Quero dizer, se vocês têm rolo de base o seu, por favor, peguem esse rolo de base que está perfeito no corpo de vocês e com folga vestibilidade zero, porque a folga vestibilidade nesse corsete não precisa. Ele é bem justo, tá? Então, se vocês não têm esse base, eu tenho mini curso, que vou deixar aqui o link embaixo, onde eu ensino a fazer um molde base, parte superior. Esse base tem folga vestibilidade três, mas, na hora de construir, vocês podem escolher a folga vestibilidade zero, se vocês trabalham muito com corsete, ou folga vestibilidade um centímetro e meio, se vocês trabalham muito com uma malha, ou três centímetros de todos os seus tipos de roupa, como casaco, jaqueta, vestidos, camisetas, camisas, todo tipo de roupa, até macacões, é possível construir deste base, tá bom? Então, ou vocês podem fazer os três, construir os três. Não esqueçam, dê-se um like, ativa o sininho e inscreva-se no canal se você não está inscrito. Aqui o meu base, tá? Eu não fui copiar o base até o quadrilo, porque precisa só ter cintura. Só aqui na frente eu desci um pouco embaixo da cintura, certo? Porque na frente tem aqui um pouquinho embaixo, tá? Preciso descer um pouco. Primeiro passo, nós vamos transferir essa pence pra cá. A largura da pence a gente transfere pra cá. Só pra... Precisa uma linha de auxiliar aqui. Mais ou menos desse tanto, né? Mais ou menos assim. Eu transfiro pra cá, ó. Eu vou fazer essa linha. Linha auxiliar, tá? Tem que determinar o decote, o decote bem decotado aqui. Quase no direção do mamilho. Eu vou colocar aqui a linha do busto, tá? Não é a linha do centro do busto. Do busto vai ficar bem decotado. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui, um pouquinho em cima, né? Aqui. Vocês fazem aqui o decote que vocês querem. E a altura do bojo, a altura, ele vai ficar mais ou menos sete centímetros aqui em cima. Seis, sete, tá? Assim. Seis, sete. Certo? Tá? Então, aqui. Eu já posso desenhar a parte da frente, tá? E agora, nós vamos ver aqui, do centro do busto, deu dez e meia, tá? Aqui dez e meia. Então, essa parte eu tenho que medir até dez e meia. Tá? Mais ou menos aqui, assim. Dez e meia aqui. Aqui, eu vou cavar mais um pouco pra dar uma foca conforto, tá? Um centímetro e meio. E um centímetro e meio aqui. Tá? Nas coças, só pra não esquecer. E eu vou levar a cava aqui. Eu já vou desenhar com canetilha forte pra vocês verem melhor. Pronto. E daqui... E daqui, eu já vou fazer outra parte, assim. Tá? Aqui embaixo do busto, eu vou afundar a pence mais um pouquinho. Uns meio centímetro de cada lado. Só que aqui na frente, no centro da frente, eu vou baixar um centímetro mais ou menos. Porque aqui, parte da frente, ele é inclinado um pouco, como vocês podem ver na cintura. Ele é levemente inclinado, tá? Então, daqui do lateral até o centro da frente, eu vou pegar mais ou menos mais um centímetro, tá? Então, agora, eu vou pegar a canetilha vermelha e vou fazer com vermelho todas as correções, toda a aplicação que eu fiz. Aqui, um e meio, tá? Baixei. Aqui, eu afundei mais um pouquinho. Aqui, afundei 0,5. Tá? 0,5, afundei mais. Pronto. Aqui, muito importante colocar centro da frente. E dobra do tecido, tá? Aqui vai ser dobra do tecido. Aqui, o lateral. O lateral da frente. E aqui, a nova linha da cintura. Pronto. Essa, a nova correção, isso aqui, tá? Novas linhas. Mas, antes de recortar, eu vou fazer um laço aqui pra vocês verem. O laço, como vocês podem ver, ele é duplo, tá? Ele é duplo. Ele é duplo nos laterais e ele é duplo quando você dobra ele. Então, ele tem que ser assim. Ele tem que ser duplo aqui, na largura. E ele tem que ser duplo no comprimento, tá? Então, ele vai ficar assim. Aqui, assim, tá? Aqui. E essa parte, essa parte, ele vai ser, como vocês podem ver, ele é debaixo da cintura. Debaixo da cintura, mais ou menos 7 centímetros. Ele começa aqui, tá? Ele é embutido lá dentro. Ele é embutido lá dentro. A parte dele, tá? Embutido até aqui. E essa parte vai ficar solta, tá? Vai ficar solta. Ele é assim. Vamos ver quanto é comprimento do laço precisa. O comprimento do laço, eu preciso 24 centímetros. Quantas vezes? 4 vezes 24. Como ele é duplo, eu preciso 4 vezes 24. Se ele deu 24 aqui, eu dei mais uma folga, né? 24, tá? Só metade. Ele é duplo, né? Então, tem que ser 4 vezes. Então, 24 e mais 49. Ele fica 98 centímetros de largura, tá? 98 por... Eu vou anotar aqui. 98 por largura. Vamos daqui. E até aquele larguinho, né? 24, tá? 24 mais 24. 49, tá? Então, laço, nós precisamos 98 por 48, tá? O laço. Vamos imaginar que essa, a tira do laço, tá? 98 por 48, certo? Vamos costurar, costurar, virou pro outro lado, pra ficar a costura por dentro, certo? Aqui o nosso meio, nós vamos... Já tá embutido tudo, nós vamos colocar esse canto pra cá e essa canto pra cá. E depois, fazendo aqui assim. Bom, aqui nós conseguimos fazer um laço duplo, que vai ficar aqui no meio, grande, tá? Aqui, ó, laço duplo. Agora, vamos fazer as costas. Nós medimos aqui um centímetro e meio também. Vocês podem fazer a linha reta. Vocês podem fazer a linha reta. Vocês podem inclinar mais um pouco, não tem problema. Pode ir assim. Mas, chegando até aqui, fazendo mais costa aberta. Aqui, não tem regras. Aqui, vocês vão criar do jeito como vocês querem. E aqui, eu vou prolongar de novo a pence. Aqui, prolongar. E aqui também, eu vou afundar um pouquinho, tá? Vou afundar um pouquinho pra dar ajustada no corpo. Aqui, centro das costas. Lateral. Lateral, costas. Não esqueçam também, é muito importante fazer os fios, como vocês vão cortar. Isso é importante. Tá? Importante também. Aqui, a mesma coisa. A posição, como vocês vão fazer no tecido. A posição vai ficar assim, tá? Pronto. Agora, eu vou ricotar. Aqui. Vamos fazer ponto controle. Ponto controle, tá? Quando vamos costurar, esses dois pontos controle tem que se unir. Certo? Se unir. Frente já está pronto. As costas. Pronto. Não esqueçam, ponto controle é aqui, aonde vai ser embutido o laço, tá? Então, mais ou menos, vai ser assim. Um laço aqui na frente, tá? Essa é uma parte do laço, vai ficar embutido até aqui, entre dois peças. Essas daqui, frente e a costa, vai ficar embutido uma parte, tá? Esse laço tem que ser arrumado no corpo da pessoa, certo? No corpo da pessoa. Arrumar aqui certinho o laço, tá? É assim. Se tem alguma dúvida, pode fazer comentário aqui embaixo do vídeo. Tchau, tchau a todos e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau. Obrigado.